Começaria tudo outra vez Se preciso fosse meu amor A chama no meu peito ainda queima saiba Nada foi em vão A Cuba livre dá coragem em minhas mãos A Dama de Lilás me machucando o coração A febre de sentir seu corpo inteiro Coladinho ao meu Então eu cantaria a noite inteira Como eu já cantei Cantarei As coisas todas que já tive e tenho Sei que um dia terei A fé no que virá e alegria de poder Olhar pra trás e ver que voltaria com você De novo viver nesse imenso salão Ao som desse bom lero, vida, vamos nós E não estamos sós, veja meu bem A orquestra nos espera, por favor, mais uma vez Recomeçar Começaria tudo outra vez Se preciso fosse meu amor A chama no meu peito A chama no meu peito ainda queima Saiba, nada foi em vão A Cuba livre dá coragem em minhas mãos A Dama de Lilás me machucando o coração A Dama de Lilás me machucando o coração A Fébre de sentir seu corpo inteiro Coladinho ao meu Então eu cantaria a noite inteira Como eu já cantei Cantarei as coisas todas que já tive e tenho Sei que um dia terei A fé no que virá e a alegria de poder Olhar pra trás e ver que voltaria com você De novo viver nesse imenso salão Lero, vida, vamos nós e não estamos sós Veja, meu bem, a orquestra nos espera Por favor, mais uma vez Recomeça Obrigado, gente, amiga E vamos agora prestar uma homenagem a um dos nossos mais extraordinários músicos A um dos nossos mais extraordinários brasileiros Que neste ano estamos comemorando o centenário Com filme, com peça, com leituras E com o que ele mais amava fazer na vida Com música Corpo, e o que ele mais não é? Ele mais não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.